E aí galera, beleza? Aqui fala Zumbi. E eu vou começar aqui agradecendo aos 2.600 inscritos no meu canal. Meu canal cresceu pra cacete esses dias aí, principalmente por causa do Pokémon GO, mas eu não posso perder o foco no Neville Inter. Então, essa semana, eu tô há mais ou menos uma semana aí sem postar vídeo de Pokémon GO, vídeo de Neville Inter. Então, essa semana eu prometo pra vocês um vídeo de Neville Inter e dois vídeos de Pokémon GO, no mínimo, beleza? E eu ainda tenho que fazer um vídeo do SW no novo módulo. E é isso aí galera, eu só vim aí pra falar isso, pra pedir desculpas por estar demorando tanto para postar esses vídeos. E podem aguardar que os vídeos vão rolar. Valeu! E galera, eu estou aí com uma novidade e eu queria saber a opinião de vocês, meus inscritos. Eu queria colocar mais coisas dentro do canal, não só games. Como se eu fosse juntar aqueles meus outros canais que eu tenho aqui nesse canal e botar, por exemplo, coisas como... Como fazer cosplays, como fazer espadas de madeira, como fazer várias coisas relacionadas a games, como aquelas porções que eu mostrei pra vocês. Porções de mana, porções de vida e etc e tal. É isso aí, diga aí nos comentários o que você acha dessa ideia maluca aí que eu tô propondo. Não se esquece de curtir, não se esquece de se inscrever no canal para mais novidades. E é isso aí! É isso aí!